Do ponto de vista da terra que gira é o sol Do ponto de vista da mão que todo filho é querido Do ponto de vista do círculo é infinito Do ponto de vista do céu que se referou Do ponto de vista da terra que gira é o sol Do ponto de vista da vida que o dia é o sol Guardado no doce do louco, assim como um pedaço de terra Respeite meus pontos de vista, eu respeito os teus As vezes o ponto de vista tem certo que o pia Pois enxerga diferente do que a gente gostaria Não é preciso público nem aproxima de grau Então o ponto de vista somente Um ponto de vista igual O gênero é o teu respeito e o teu ponto final O gênero é o teu respeito e o teu ponto final O ponto de vista da terra que gira o sol O ponto de vista do mundo O ponto de vista do mundo O símbolo é infinito O ponto de vista do céu que se lembrou O ponto de vista O ponto de vista da vida Onde é tanto Largar o rosto do novo Passei com um pedaço de Deus O ponto de vista do que eu respeito O ponto de vista do céu que se lembrou Pois enxerga diferente do que a gente gostaria Não é preciso corrente Tem algo de calma Então o povo resista somente O ponto de vista do céu que se lembrou O gênero pelo inspiro do junto O gênero pelo есте E o ponto final O gênero pelo espe E o ponto final O gênero pelo esper E o ponto final Obrigado.